Te chamo de rei e não dá uma dor Mas eu me lembro de te falar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e não dá uma dor Mas eu me lembro de te falar de meu amor Pega as suas mãos e diga E ex-tuar, e ex-tuar Tu és tão lindo que eu nasci Ex-tuar, e ex-tuar Tu és tão lindo que eu nasci Ex-tuar, e ex-tuar Tu és tão lindo que eu nasci Oh 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 Outra canção que matou a nossa história E nessas provasções que Deus tem a nossa vida Aleluia Toda a criação A cantar Aleluia Toda a criação Te louva Aleluia Toda a criação A cantar Aleluia Toda a criação Te louva Tudo que eu vejo Me faz lembrar vocês Tudo que eu vejo Só penso em você Oh, aleluia Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo Me faz lembrar você Tudo que eu vejo 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 Só penso em você Toda a criação Te louva Toda a criação Toda a criação Te louva Toda a criação Te louva Toda a criação Nós deixe Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixe Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Apareça Vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar São Paulo Que o Senhor te abençoe Te guarde Que o Senhor faça Vem me sentiar 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 Vem me sentiar